Como é que é, Salvador? Tudo certo? É, já fazem... faz muito tempo que a gente queria fazer um show pra rapaziada aqui e as meninas também que acompanham a banda como um todo, não só os hits Porque nos festivais a gente... que é muito bacana também, mas a gente tem que tocar uma horinha só Então a gente sempre privilegia as músicas que se tocam no rádio e tal E hoje a gente fez um repertório aqui, acho que tem umas trinta e tantas músicas aí, tá bom pra vocês? Pra gente tá ótimo também nessa cidade encantada, chamada Salvador, na Bahia Ceneiro de vários artistas bacanas também Então pra gente, sempre vai ser um prazer estar fazendo um show pra vocês Estar compartilhando essa vibreja positiva aí do reggae music, da reggae music, tá bom? A gente agora vai tocar uma música que foi título de um CD que a gente lançou em 2005, baseado no dub Chamado Nossa Missão Versão exclusiva do PIDA E aí Versão exclusiva do PIDA Livre pra sentir a brisa do mar E poder traduzir e ver chorar Do que faz lembrar de tudo de bom Ver a paz fluir a vida dos olhos seus E olhar pro céu e sentir Deus Qualquer Deus é nossa lição Nossa lição Nossa lição Eu quero saber Quanto tempo vai De quando sofri Não lamento mais Será rendição Onde existe paz Não pago pra ver A toda tarde Por curar anoitecer E solver noite e ser feliz Ser feliz é Nossa missão Nossa missão Nossa missão Nossa missão Nossa missão Nossa missão Yeah Nossa missão Nossa missão Nossa missão Legenda Adriana Zanotto